Digitei seu número no telefone Mas o dedo trava na tecla verde Eu não sei se eu ligo ou fico distante Ou se eu ligo e mato logo essa sede Se eu te ligar, você não atender Se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero ouvir seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, 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 chamou E você apaixonada aí do outro lado Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero ouvir seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até estar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até estar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até estar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até estar ocupado E você apaixonada e do outro lado E você apaixonada e do outro lado Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Faz o puro fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me pressiona E a verdade vou falar Turbulente esse momento O único que eu estou vivendo Lá fora a felicidade Mas a tristeza aqui dentro Me desculpa, não queria Ver você passar por isso Só que tapear o sentimento Às vezes corro o risco Te perder que realmente quero Sinceramente tô sendo sincero Foi bom enquanto durou nossos dias Como explicar por onde começar Vai maquiando, estou amando a nossa vizinha Se pergunta, te dou a resposta Ela faz sempre de nada em troca Vai para o quarto, tá sempre cheirosa Ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abra champanhe e me traz o jantar O melhor que é sem reclamar Por essas e outras eu vou te deixar Do lado vou morar Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Passo por um fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me pressiona E a verdade vou falar Turbulente-se o momento O único que estou vivendo Lá fora a felicidade Mas a tristeza aqui dentro Me desculpa, não queria Ver você passar por isso Só que tapear o sentimento Às vezes corro o risco De perder que realmente quero Sinceramente tô sendo sincero Foi bom enquanto Durou nossos dias Como explicar por onde começar Vai maquiando Estou amando a nossa vizinha Se pergunta, te dou a resposta Ela faz se perder nada em troca Prepara o quarto Tá sempre cheirosa Ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abra champanhe e me traz o jantar O melhor que é sem reclamar Por essas e outra Eu vou te deixar Do lado vou morar Agora pra tomar cachaça Meu velho O mundo é drinks Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz as malas E bota tudo pro lugar Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Júnior Cedês de Juazeiro Rodrigo Cedês do Maranhão Bora beber meu velho Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva na minha boca Você sabe no final das contas Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Vamos tomar cachaça relembrando essa linda canção Segure É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou No cego sem radar Voando a procurar Quem sabe o início seu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Eu sei Que a marca é o mundo sem você Você me torneceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu E o sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Júlio Magnata Preciso me achar Preciso me achar Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Rodando sem direção Eu vou Você me tornecer Você me torneceu Você me torneceu E desapareceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar E o sol escureceu E o sol escureceu E o sol escureceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você voltar Voltar Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfi Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentir Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia Sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira Sem graça Bandida Traíra Força E mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso Era boa Bandida Traíra Força E mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso Era boa Na cama Quanto mais bandida Ai meu coração Se apaixona Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Diz que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amiga Não eram normais Que mentia Sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira Sem graça Bandida Traíra Falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso Era boa Bandida Traíra Falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso Era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Se apaixona Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adianta nada Vem ficar Vem ficar sentado Esperando Você voltar Eu não tô bem Eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala E também E também Eu não tô bem Será que não Cabia Nessa mala E também É Toque aí Toque aí Galera do frango Grave JV Alex Gravações E Clay Box Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar Nem ficar sentado Esperando Você voltar Nem ficar sentado Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai Te levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Eu não tô bem Será que não Cabia Nessa mala E também Eu não tô bem Será que não Cabia Nessa mala E também Eu não tô bem Eu não tô bem Eu não tô bem Eu não tô bem Hoje que te espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém do teu lugar Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém do seu lugar Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém do seu lugar Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro Misturado Misturado medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu Pensava que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tô Eu Dá pra Saber Se Aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo novo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É, e na hora que eu me lembro do que eu, pra contar de uma vez É, e na hora que eu entrei Foi melhor do que eu, pra falar de um teus Alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar, não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas se garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Mateus Atualizações Francisco Cedes Sempre vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas se garanto não foi o risco de não te dizer A culpa foi do amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta E o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas se garanto não foi erro seu A culpa foi do amor que entre nós não aconteceu Se garanto não foi o risco de não te dizer Não adiantou Trancar a minha porta entrei pela janela Me fez o prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos andadas não pude pedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus rastros pelo chão Eu fui mais um refém Dessa sua ingratidão Eu fui mais um refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de pouco Só assim eu te vejo outra vez Murilo atualizações Minha galera tá baiana Bora nós quiser de novo meu bem Não adiantou Trancar a minha porta entrei pela janela Me fez o prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atada Não pude pedir Depois saiu levando o que eu tinha de valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou despreendido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus rastros pelo chão Eu fui mais um refém Dessa sua ingratidão Eu fui mais um refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir agora Eu vou reconstruir Tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de pouco Só assim eu te vejo outra vez Eu fui mais um refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de pouco Só assim eu te vejo outra vez A Fia Big Love Diferente dos iguais A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei O sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Convido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu fico com ela e vou te ver É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela Eu fico com ela e vou te ver Eu fico com ela, eu fico com ela Eu fico com ela, eu fico com ela Te quero tanto bem Que posso te sentir mesmo quando distante Eu consigo imaginar Todo o seu defeito vem na minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade é a dor mais forte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor, sua bênção, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor, sua flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui É só você que eu desejo aqui É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Por que é que eu fui querer? Porque sou todo amor Sou flor, sua bênção, sou sua canção Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Porque sou todo amor Por que é que eu fui querer? Porque sou todo amor Sou flor, sua bênção, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Por que é que eu fui querer? Porque sou todo amor Sou flor, sua flor, sua forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Pra quem faz de tudo Pelo amor daquela pessoa Ofereça essa linda canção Ela olhou nos meus olhos E disse que acabou Que era o fim da nossa história É o fim do nosso amor Quase não acreditei Que isso tava acontecendo Me milisquei e percebi Que estava te perdendo Quando olhei Ela já tava na porta saindo Me ajoelhei Fiquei na sua frente Te perdendo Eu mudo É só você pedir que eu mudo Pra não perder você Faço tudo Desculpa se eu pisei na bola Eu mudo É só você ficar que eu mudo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor amor não vá embora Quando olhei Ela já tava na porta saindo Eu mudo É só você pedir que eu mudo Me ajoelhei Fiquei na sua frente Te perdendo Eu mudo É só você pedir que eu mudo Eu mudo É só você ficar que eu mudo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor amor não vá embora Eu mudo É só você pedir que eu mudo Eu mudo É só você pedir que eu mudo Desculpa se eu mudo É só você pedir que eu mudo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor amor não vá embora Não vá embora Você veio inteira Veio como diz Livre como vem Uma tarde fria Com um olhar brilhante Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vento Feito um ventaval em mim Barriu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente por você E agora sou bem mais que ser um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar 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 Simplesmente Murilo Soares Murilo Soares MS Produções Tem que respeitar Tem que respeitar E eu Me apaixonei perdidamente por você E agora sou bem mais que ser um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É ser capaz de manter o sentimento e ser capaz de amar Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz de amar Amar Asian Amar Simplesmente Chegou o verão, é baile, é paredão Chegou o verão, é praia, é curtição As novinhas de Martinha vai jogar o seu rabão As novinhas de Martinha vai jogar o seu rabão É bunda pra lá, é bunda pra cá É bunda pra lá, é bunda pra cá É bunda pra lá, é bunda pra cá É bunda, é bunda, é bunda, é bunda 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 É nesse bico que gostosa, não para não Vem jogando essa raba na frente dos paredões É desse jeito que o maloca gosta É bunda, é bunda, é bunda É bunda, é bunda, é bunda, é bunda Volume e o som, atenção mulher Esse é o seu momento Ativa a sua marquinha de fita e vai pra frente do paredão Joga esse bumbum e vem com safadex É pra bater nos paredões Lucas, pagodão Chegou o verão, é baile, é paredão Chegou o verão, é praia, é curtição As novinhas de marquinha vai jogar o seu rabão As novinhas de marquinha vai jogar o seu rabão É bunda pra lá, é bunda pra cá É bunda, é bunda, é bunda É desse jeito, filha E toque DJ, toque locutor Carro de som, por favor Toque pra ela dançar E toque DJ, toque locutor Carro de som, por favor Toque pra ela escutar É uma canção que eu fiz pra ela Todo mundo pode ouvir O amor que eu sinto não dá pra esconder Essa canção fiz pra você Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor É uma canção que eu fiz pra ela Todo mundo pode ouvir O amor que eu sinto não dá pra esconder Essa canção que eu sinto não dá pra esconder E toque DJ, toque locutor Carro de som, por favor Toque pra ela dançar E toque DJ, toque DJ, toque DJ, toque DJ, toque DJ